Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Donizete, sou da loja Querno Clarone, www.quernoclarone.com.br. Estou aqui para fazer um vídeo de um excelente Clarone. Fique aqui comigo, tenho certeza absoluta que você vai gostar. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ricardo Donizete, da loja Querno Clarone. Diga-se de passagem, a única loja especializada em Clarones no Brasil. Isso não é à toa, eu, pela graça e misericórdia de Deus, já estou com Clarone há aproximadamente 20 anos. Trabalho com Clarones, com a compra e venda de Clarones, por mais de 10 anos. Tenho experiência no assunto e quero passar a minha expertise em Clarones para que você possa estar comprando um instrumento de qualidade. Fique aqui comigo, que em rápidas palavras, quero te passar todos os detalhes que eu julgo importantes para que você possa comprar o seu Clarone com segurança. Olha só o clarinete alto que eu tenho para te oferecer. Clarinete alto é a marca Selmer Band, tá? Instrumento muito legal, procedência americana, né? Como muitos já conhecem. Gosto muito de trabalhar com a marca Selmer, tá? Começando a falar por aqui, o logotipo Selmer fica mais ou menos por aqui. Mas devido à geração desse instrumento, ela é de adesivo e some com o tempo. A olho nu você consegue ler aqui um pouquinho, um band e tal, mas aqui na câmera não vai mostrar. Deixando clara essa questão para você. Então esse instrumento é usado, a gente trouxe para os Estados Unidos, a gente fez uma reforma geral. Limpamos o corpo dele interno e externo, tiramos o máximo de riscos possíveis aqui, mesmo assim ainda tem alguma outra coisa, infelizmente é inerente ao uso, tá? Todas as partes de metal, como campana, o DEL e o chaveamento, a gente fez um banho novo. Então o níquel está todo brilhando, como você vai ver com mais detalhes agora. Sem amassado, como você está vendo, e tudo brilhando. Veja bem essas chaves aqui. Em cima. Aqui também. Brilhando. Todas as partes dele brilhando. Muito bacana. De novo. Certo? Só aqui que essa parte como não sai, ela está um pouco amarelada aqui. Essa parte aqui não tem como tirar, na verdade é difícil tirar, eu não gosto de tirar, então ficou assim. De resto está tudo bacana. Fizemos o sapatilhamento também no instrumento. Troca de calças, cortiças e molas. E a regulagem, que é a parte mais importante da minha visão, foi feita comigo, juntamente com o meu técnico, para assegurar que o instrumento está em perfeitas condições. E que você não precisa se preocupar quando receber o instrumento, se for para o seu filho, enfim, para alguém conhecido. Vai apenas se preocupar em tocar com ele, tá? Essa parte estética, tá? É uma parte importante? Sim, uma parte importante. Mas, está aqui tudo bacaninha, como você está vendo, está com aspecto de novo, tá? Todas as partes originais, não tem nada aqui de outro instrumento, nada feito, nada do tipo. Tudo totalmente original, ok? Acompanha com o instrumento esta capa aqui. Uma capa bacana, com acabamento interno aqui, parecido mesmo de estojo de instrumento. Com esse bolso aqui para você colocar, tudel, boquilha, paleta e etc. Acompanha também com o instrumento, falando na boquilha, a propriamente ela acompanha uma boquilha padrão, do nosso aqui, da nossa loja. Ela acompanha braçadeira, cobre boquilha, paleta e correia de pescoço. Inclusive, a braçadeira está aqui. É uma braçadeira de couro com ressonador, novíssima, tá? Todas as partes aqui, o instrumento pode ficar tranquilo, que está em excelentes condições. E é o kit básico aí para você iniciar seus estudos. Pode ficar tranquilo, que tudo o que você precisa para dar o início nos seus estudos vai seguir com o instrumento. Olha só, um excelente clarinete alto que eu entrei em mãos. Você vê que os agudos funcionando perfeitamente, a região média também. Vamos lá, só um trechinho. E o restante, os graves, né? Vamos lá, alguma escalinha cromática descendo do Dó aqui de cima, Dó transportado já. Ou do Lá, né? Do Lá até o Fá sustenido. Vamos lá? Legal, né? Funcionou tudo perfeitamente. O instrumento está tudo em ordem, prontinho para você receber na sua casa. Sentiu alegria no coração? Quer comprar esse instrumento? Não se hesite, fale conosco. Temos imenso prazer em tirar todas as dúvidas para que você possa comprar com a famosa segurança e a qualidade do Canon Clarone está aqui empregada nesse instrumento. Não se preocupe com mais nada. Apenas se preocupe em comprar, tenho certeza absoluta que você vai fazer uma excelente aquisição. Você viu que beleza de instrumento? Espero que você tenha gostado. Se porventura ficou alguma dúvida sobre esse instrumento, necessariamente, não fique com essa dúvida. Entre em contato conosco, nossos canais de atendimento. Estamos aqui prontamente para lhe atender. Como já falei algumas vezes no vídeo, transparência é tudo. Quero que você compre com segurança. Estamos aqui para passar todos os detalhes para que você possa receber esse instrumento na sua casa e que você não possa ter surpresas. Tá bom? Sabemos como importante é que você tenha um instrumento de qualidade. Por isso, nós especializamos em Clarones. Não se preocupe em questão de pagamento. Envio. Temos experiência no assunto. Entre em contato conosco. Passaremos todos os detalhes para que você possa ficar tranquilo e fazer a transação conosco. independente se você está no Acre, se você está no Rio Grande do Sul, ou até mesmo em Rondônia, ou em São Paulo, capital. Você não quer vir aqui na nossa loja? Não tem problema. Fale conosco. Temos uma solução para todos esses pequenos detalhes. Basta que você já clique em comprar se já sentiu comunhão, ou se não, fale conosco. Estamos aqui para lhe atender. Deus abençoe por assistir esse vídeo e ótima escolha. Deus abençoe por assistir esse vídeo e ótima escolha.